Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, caso esteja assistindo a esse vídeo no YouTube, faz o seguinte, clica no botão vermelho abaixo, se inscreva, clica também no sininho para receber todas as notificações, ok? Bom, gente, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso da Universidade Federal do Maranhão para o cargo de assistente em administração. E nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online completo para você, que é o Gabalitando Assistente em Administração. Um curso realmente que vai te ajudar nessa empreitada para que você alcance o seu objetivo, que é ser aprovado nesse concurso, tá bom? E assim, um preço absurdamente barato. É isso mesmo, que vai, que dá, que com certeza absoluta cabe no seu curso. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui comigo, que eu vou mostrar para você as vantagens do curso e no final vou falar sobre valores. Vamos lá. Bom, primeira vantagem. Assim que você faz a sua matrícula, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Então, você vai ter acesso imediato ao curso. Você também terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E melhor, o curso tem prazo aí de validade durante um ano. Isso significa dizer que você poderá até utilizar esse curso preparatório para servir de base para outros concursos. Olha que bacana, né? E você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. material em PDF das aulas. Gente, na boa, ter questões comentadas no curso faz toda a diferença, hein? Questões comentadas em vídeo. Então, além da parte teórica, questões comentadas. É top de linha isso aqui. E nós ainda fizemos um super bônus aqui, olha só. Caderno de questões. Caderno de questões são questões gabaritadas para você treinar. São milhares de questões. Você vai baixar o material, separado lá por matéria, por assunto, e vai resolver as questões. Então, conforme você vai evoluindo, avançando no curso, você vai resolvendo essas questões para chegar bem afiado no dia da sua prova, tá bom? Beleza? E agora dá uma olhadinha nesse valor aqui que a gente fez, está fazendo para vocês, valor de lançamento. Olha só, pessoal. Valor de lançamento do curso. de R$ 497,00 por apenas... É isso mesmo que você está vendo aqui, olha. Doze parcelas de R$ 19,65. Então, é possível você adquirir um curso online completo, preparatório, tá? Que vai contribuir demais para a sua aprovação. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós montamos um curso para você ser aprovado, para você não ficar procurando nada por aí, que nem louco, alucinado, e perder tempo com isso, porque tempo é um investimento, você tem que encarar como isso, senão ele ia acabar sendo um custo, para que você tenha tudo o que você necessita por apenas R$ 19,65. Tá? Então, são 12 vezes, 12 parcelas. Então, uma pequena economia que você fizer, você adquire o seu curso online preparatório. Beleza? Então, ó, faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações. Vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá no chat. Na página do curso tem um chat online. Sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Ou você pode chamar também aqui pelo WhatsApp Central de Atendimento, 11974656052. Estaremos à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso online preparatório. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link agora, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente seus estudos. Valeu e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.